Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até às sete horas da noite. E é um programa de utilidade pública porque aqui nós respondemos perguntas e esclarecemos dúvidas dos nossos telespectadores a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. Vocês mandam as perguntas para cá, mandam as dúvidas que vocês têm a respeito de algum assunto desses que eu acabei de mencionar. E a gente sempre tem alguém aqui para responder as perguntas de vocês. Tá bom? Vocês podem mandar através de qualquer um desses endereços que está aí na tela do seu computador. Consumidor em Pauta, arroba TVE, ponto com, ponto BR, é o nosso e-mail. O nosso telefone é o 3230 1530. Se preferir mandar pergunta pelo WhatsApp, pode mandar para 984516352. Ou então pode usar também a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Não tem desculpa para dizer, olha, eu tinha uma dúvida e não sabia para onde mandar. Tem todos esses endereços aí. Tá bom? Então tá bem. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário, um assunto extremamente importante porque diz respeito ao futuro da gente que, de repente, está logo ali. Não é? É direito previdenciário, é tratar da aposentadoria de cada um de nós, coisa extremamente importante. E eu tenho prazer de receber aqui, mais uma vez, um especialista na área do direito previdenciário, que é o doutor Dirceu Vendramina. Boa noite, doutor Dirceu. Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Tudo bem? Prontinho já para enfrentar o feriado na semana que vem? Vamos, né? Já. Então tá. Eu tenho muitas perguntas, mas muitas mesmo, e eu vou começar imediatamente, porque senão depois as pessoas reclamam que eu não faço todas as perguntas. Às vezes eu faço todas as que eu posso. O Juliano, que mora na cidade de Porto Alegre, diz o seguinte. Fiz uma cirurgia quando eu tinha 17 anos e agora estou com 23. Saudade do meu tempo de 23 anos, hein, doutor? Nunca contribuí para o INSS e gostaria de saber se depois de todo esse tempo tenho direito a alguma coisa ou benefício. Minha carteira nunca foi assinada. Bem, Juliano, os regimes previdenciários, que são vários, que são consagrados na legislação brasileira, são o regime geral, os regimes próprios e a previdência complementar, aberta ou fechada. Mas todos são regimes contributivos. Se a pessoa não se inscreve e não contribui, ela não tem direito previdenciário nenhum. E, portanto, infelizmente, tenho que te dizer que nessas circunstâncias, tu, Juliano, não tem direito a nenhum benefício previdenciário. Poderia ter, talvez, numa outra circunstância, um benefício assistencial. E esse, sim, não precisa contribuir. Mas aí é para casos muito especiais, para pessoas deficientes ou idosas e que vivem num contexto familiar muito pobre. Juliano, faz o seguinte, Juliano, sei que está difícil, mas, de repente, né, eles conseguem um emprego aí, alguém assina a tua carteira, começa a contribuir, o cara novo, 23 anos, tem muito tempo pela frente. É, claro, tem o futuro todo pela frente. A gente deve se inscrever e deve contribuir ou se inscrever da outra forma, como empregado, né? Exatamente. É isso aí. A dona Alice mora na cidade de Parobé. Ela disse que, no ano passado, 2016, ela foi diagnosticada com distrofia muscular. Não, macular. Distrofia macular, distrofia macular, viu? Não adianta óculos, enfim, nem adianta. Em um olho, 20 por 110 e 20 por 25 no outro. Faz quatro meses que estou contribuindo para o INSS. Tenho direito a algum benefício, já que minha doença não tem cura? No passado, contribuí durante 13 anos e fiquei mais 15 anos sem contribuir. Bom, Alice, você contribuiu durante 13 anos, né? E ficou 15 sem contribuir. E agora voltou a contribuir, fez quatro contribuições. Bom, aqui tem umas coisas para se considerar. Não vou falar da distrofia macular, porque eu não sei como que é isso, se é uma coisa que... É, diz ela que não tem cura, mas eu não sei se para o jeito que... Mas, às vezes, tem doença que não tem cura, mas dá para trabalhar, né? Então, é uma questão médica, eu não vou falar sobre isso aí. Mas, eu vou falar sobre a questão do direito. Se a tua incapacidade está estabelecida antes de você voltar a contribuir, bom, aí não adianta mais contribuir para fim de recuperar a qualidade de segurado. Por quê? Porque é a mesma coisa que um seguro. É a mesma coisa que um seguro. De carro, por exemplo. Se você bate o carro, tu não pode mais fazer o seguro. Tem que fazer o seguro antes de bater o carro. Então, se tu ficar incapaz antes de começar a contribuir, voltar a contribuir, tu não vai recuperar a qualidade de segurado para aquele evento. Pode recuperar para um outro evento que venha posteriormente. E não é quatro meses que recupera. Era quatro meses. Agora, são seis meses para recuperar a qualidade de segurado para fins de, por exemplo, auxílio-doença. Então, tá, dona Lícia. Essa aí é a resposta do doutor Dirceu. Se a senhora tem alguma dúvida ainda, por favor, mande mais uma vez a pergunta, esclarecendo todos os detalhes que a gente tem o prazer enorme aqui de esclarecer ao nosso telespectador. A dona Sueli mora na cidade de Alvorada. Ela é aposentada por invalidez, por problemas na coluna. Agora, ela está querendo tirar a carteira de habilitação para poder dirigir. Ela gostaria de saber se corre algum risco de perder a aposentadoria dela. Bom, Sueli, correr algum risco, você corre sim, pelo seguinte. Porque para renovar ou tirar a carteira de motorista, você vai ter que se declarar capaz. E tu está aposentada por incapacidade. São coisas contraditórias. Então, o que o INSS pode concluir? Ora, se ela se declara capaz para dirigir, por que ela não é capaz para trabalhar, né? E pode realmente suspender a tua aposentadoria por invalidez por esse fato. Claro, a pessoa que tem um problema na coluna, está aposentada, agora vai começar a dirigir? É uma coisa contraditória, é complicado, né? Mas, tudo é possível nesse Brasil aqui. Vamos lá. O Ayrton mora na cidade de Alvorada. Ele quer saber se conta para a aposentadoria o período entre as perícias que foram negadas. Pois ele diz que está há dois anos lutando para receber o auxílio-doença. Ayrton, os períodos em que tu não tem benefício, não contribuem, esses períodos não contam para a aposentadoria. Agora, se depois, mais tarde, esse período for definido retroativamente, sim, aí pode contar, desde que esteja intercalado entre períodos de atividade ou de contribuição. Então, em princípio, não. Mas, dependendo, se tu entrar na justiça, por exemplo, e ganhar retroativamente, esse período, pode vir a contar. Mas, em princípio, não. Não conta. A dona Eliane mora na cidade de São Leopoldo. A dona Eliane é aposentada há dois anos e o cálculo do benefício dela foi atingido pelo fator previdenciário. Como ela segue trabalhando e contribuindo para o INSS, ela quer saber se ela pode requerer revisão da aposentadoria dela. Isso aí era uma tese que havia até algum tempo atrás, pouco tempo atrás até, que era chamada de desaposentação. Então, a pessoa se aposentava, continuava trabalhando e contribuindo. Muitos advogados, operadores de direitos, juízes também, entendiam assim, juristas, e a doutrina também consagrava a possibilidade dessa desaposentação e uma revisão do valor da aposentadoria. Porém, agora, a questão de poucos meses, aí, eu acho que uns três, quatro meses atrás, o STF resolveu essa questão dizendo que a pessoa que se aposenta e continua contribuindo não tem direito à revisão do seu benefício. Portanto, infelizmente, não há possibilidade mais. Tem muita gente que pensa que pode ainda rever a aposentadoria, mas isso é uma coisa muito complicada. Em alguns casos há, alguns casos. Por exemplo, tem um fato, a pessoa se aposentou e não foi considerado um tempo especial. Não foi considerado algum tempo também, às vezes até tempo comum até. Ou então, o tempo rural, ou então teve uma ação trabalhista no período de base de cálculo, dá para revisar. Em muitos casos dá para revisar, mas são matérias de fato. Essa aí era uma matéria de fato também, mas que foi fulminada lá no STF. O Luiz Francisco mora na cidade de Viamão. Ele começou a contribuir para o INSS em 1989. Só que de lá para cá, ele tem algumas lacunas aí no tempo de contribuição. Ele gostaria de saber se ele pode pagar esse tempo para completar as contribuições dele. Luiz, olha, realmente, você poder pagar pode. Você tem que, desde que você prove que teve uma atividade naquele período. Tendo uma atividade remunerada naquele período, pode ser até como autônomo, não há problema nenhum. Só que vai ter que provar que teve essa atividade. Aí você pode ir no INSS e pedir para eles fazerem a conta. Essa conta tem correção monetária, juros e multa. Ela costuma ser bem alta. Às vezes a gente... Eu costumo dizer que essa conta assusta. Então, muita gente vai lá, pergunta quanto é a conta e resolve não pagar porque é muito alta. Então, essa aqui é a realidade, Luiz. Tu pode ir lá, manda fazer a conta e aí depois decide se vai pagar ou não, né? Normalmente as pessoas decidem que não. É, às vezes as pessoas decidem que não porque o valor é mais alto do que eles imaginam. Do que as pessoas imaginam, pois é. O bom mesmo é pagar religiosamente todos os meses. Mensalmente no dia, antes do dia 15 de cada mês. O Edson é um telespectador nosso que mora na cidade de São Leopoldo. Ele diz o seguinte assim, ó. Ganhei um processo de aposentadoria por tempo de contribuição para especial. Já estou recebendo a diferença faz mais de um ano. O processo voltou para a vália de origem e consta uma informação de que recebi os autos e pede juntada de documentos. Gostaria de saber qual será a próxima fase. Ele quer saber se será que receberei em 2019 e diz que é precatório. Pois é. Olha só, ele teve uma ação dessas que eu falei agora há pouco, que ele conseguiu revisar e transformar a aposentadoria por tempo de contribuição em especial. A por tempo de contribuição, ela incide o fator previdenciário. É especial, não. Então, ele teve um aumento na renda mensal dele. Bom, e pelo que ele está dizendo aí, ele teve na sentença, o juiz deu antecipação de tutela. Ou seja, mandou o INSS, antes do final do processo, que implantasse já essa revisão. Bom, houve recurso. O recurso subiu para o tribunal e já retornou, voltou para a origem. Pelo que ele está falando, ele ganhou também no segundo grau ou manteve a sentença. Bom, qual é a próxima fase? É a fase de cumprimento da sentença. É a fase de discutir os cálculos, ver quanto que ele tem de atrasado. Bom, normalmente acontece assim. O INSS apresenta a conta dele, o advogado dele vai conferir esses cálculos e, estando corretos, vai dar o ok e o juiz vai mandar fazer ou o RPV, se for menos de 60 salários mínimos, ou o precatório, se for mais de 60 salários mínimos. Se for RPV, dentro de uns 90 dias ele recebe, 90, 100 dias ele recebe. Agora, se for precatório, sim, ele vai só receber em 2019, se tudo correr bem. Se tudo correr bem. Precatório é mais complicado. Tem muita gente... É mais demorado, mas, pelo menos na área federal, é um cronograma correto. Inscreveu até final de junho, recebe no ano seguinte. Está certo. Então, tomara que seja o teu caso, Edson. Tu receba aí em 2010. É, parece que provavelmente seja. Vai demorar ainda, até 2019, até mais um ano, pela frente. Um ano e pouco, né? Um ano inteiro e mais um pouquinho. É verdade. Mas... E, normalmente, é no meio do ano. Então, ele tem dois, quase dois anos. Quase dois anos. Eu estou dizendo, foi teu amigo aqui, disse que é mais ou menos no meio do ano, tá? No meio do ano de 2019. Não consta, não faz parte dos direitos que ele tem em decidir sobre quantos tu vai receber. Mas tu vai receber. A dona Maria Madalena mora na cidade de Gravataí. Ela diz o seguinte, contribuo como autônoma há três anos e meio. Quero saber se terei que fazer um novo cadastro depois que o carnê terminar. Dona Maria Madalena. Dona Maria Madalena, quando terminar o seu carnê, não precisa fazer novo cadastro. Não, né? Não. Basta ir numa livraria e comprar um novo carnê. Esse novo carnê vai ser preenchido com os mesmos dados do carnê antigo. Vai botar o mesmo NIT, só vai mudar a competência, né? Então, vai mudando a competência, os valores também vão ser, provavelmente vão ser os mesmos, porque ela tem uma base de cálculo lá que ela já elegeu para contribuir sobre aquilo. Só que, se for o salário mínimo, por exemplo, vai mudar quando mudar o salário mínimo, né? Que é 20% ou 11%, dependendo da situação que ela escolheu. Se ela abre mão, por exemplo, da aposentadoria por tempo de contribuição e aceita que seja só um salário mínimo, ela pode contribuir com 11%. Mas, se ela quer um valor maior e resguardar o direito de se aposentar por tempo de contribuição, aí é 20%. O senhor Paulo Freitas mora aqui em Porto Alegre e ele diz que a esposa dele pagou INSS por apenas dois anos, em 1994 e em 1995. E há três anos solicitou a aposentadoria, pois já tem mais de 70 anos. O pedido foi negado e ele quer saber como ele deve, ou ele ou ela devem proceder. Poxa, Paulo Freitas, infelizmente, para ela se aposentar, a mulher se aposentar, ela tem que ter 60 anos e 15 anos de contribuição. Como você está dizendo que ela tem 70, então ela completou 60 em 2007. Em 2007, não precisava ter 15, precisava ter um pouco menos, era 13 anos. Como ela só tem 3, ainda falta... Só tinha contribuído... Dois anos. Dois anos. Ela tem que contribuir ainda 11 anos para se aposentar por idade. Então, ela vai ter que continuar contribuindo até completar esses 13 anos, que faltam 11 anos ainda. Aí ela vai ter 81 anos. Aí ela vai ter 81 anos, a não ser a questão, talvez, do auxílio beneficial, o benefício assistencial, que é para a pessoa muito pobre, que tem uma renda familiar de menos de um quarto de salário mínimo. Mas aí eu não sei como é que é a realidade deles, né? É, exatamente. A dona Rosane mora na cidade de Santana do Livramento. Ela tem 60 anos e contribuiu para o INSS durante 25 anos. Ela é portadora de endometriose profunda. Fui diagnosticada no ano passado. Faça tratamento para conter a doença. Quero saber se posso me aposentar e quais os benefícios é que tenha direito. Bem, dona Rosane, a senhora tem... 60 anos. 60 anos e 25 anos de contribuição. Então, a senhora pode se aposentar por idade já, no momento que a senhora quiser. Só tem uma dica que eu quero lhe dar, que é assim, ó. Se, por exemplo, essa endometriose ocasionar uma incapacidade total, talvez tu possa também se aposentar por invalidez. A aposentadoria por invalidez, no teu caso, vai ser um pouquinho maior que a aposentadoria por idade. Porque a aposentadoria por idade, embora não incida o fator previdenciário, ela vai ser de 95% da média, porque só tem 25 anos. Então, é 70% mais um ano para cada ano de contribuição. Então, 70 mais 25 daria 95. E já a invalidez dá 100%. Então, a aposentadoria por invalidez, se a endometriose ocasiona isso, né, ela vai ser um pouquinho maior, um pouquinho, não é muito, um pouquinho maior do que a aposentadoria por idade. Tá certo. Então, dona Rosane, fique atenta para isso aí, tá bom? O Daniel mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, minha estabilidade na empresa onde trabalho cessou e, após quatro meses, fiz agendamento solicitando junto ao INSS minha aposentadoria, que foi agendada para janeiro de 2018. Gostaria de saber se a empresa pode me desligar antes de consolidada a concessão da aposentadoria. Pois é, Daniel, veja bem. Não há na lei estabilidade pela proximidade da data da aposentadoria. Na lei, mas pode haver no acordo coletivo da tua categoria. Acho difícil, mas pode haver. Mas se a empresa resolver te demitir, sem justa causa, vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas, inclusive a multa do FGTS, que não é pequena. Então, tu já agendou. Vai no dia que agendar, porque o dia do agendamento é o dia que vai começar a tua aposentadoria. Não é o dia que tu for lá, lá em janeiro. Não é o dia que tu agendou. Então, tu vai receber esses atrasados. Então, acho que a situação dele é esperar um pouquinho. 2018 está logo ali também. Está logo ali. Inclusive, pode aguardar trabalhando, porque ele não foi demitido ainda. E pode ser que a empresa nem demita. Pode ser que nem seja. Vou lhe fazer uma pergunta para o senhor responder com toda a brevidade possível aí, doutor Giseu. O Flávio mora em Sapucaia, ele foi vigilante durante 13 anos e contribuiu para o INSS durante todo o período. Depois, contribui mais 20 anos como autônomo. Tenho 65 anos. Posso me aposentar? Pode, pode se aposentar. Ele tem 65 anos e 33 anos de contribuição, se eu não me engano. Só que se ele... Uma dica para o Flávio, que é muito importante. Vai na empresa que tu trabalhou como vigilante, pega o PPP e quando for encaminhar lá na agência do INSS, encaminha com o PPP daquele período de vigilante. Porque aquele período de 13 anos vai se transformar com 40% a mais e vai melhorar, portanto, a renda mensal inicial dele. É importantíssimo isso. 40% de 13 anos, mais dos 20 anos, né? Vai dar uns 37, 38. Pois é. E vai ser muito melhor do que... Do que se ele se aposentar com... Com 33. Claro. Viu só como é bom a gente perguntar e... Sabe por quê? Porque aí o fator previdenciário, que é facultativo no caso dele, vai ser positivo, vai ser maior do que 1. E quando é maior do que 1, puxa para cima o valor da aposentadoria. Está vendo só, Flávio? Então, pede tempo, meu amigo. Vai lá e pede isso aí, conforme orientou o doutor Dirceu aqui. Doutor Dirceu, falando nisso, chegamos ao final do programa. Foi muito bom. Uma pena. Foi muito bom ter o senhor aqui mais uma vez, respondendo e esclarecendo aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Volte sempre. Eu agradeço o convite e voltarei sempre. Nós estaremos de volta aqui na segunda-feira. Nós vamos tratar de direito do consumidor. E conosco estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Muito boa noite. Muito bom final de semana. E até lá. Tchau. 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 Tchau.